Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 3. Eu sou André Maldonado e a B7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 3, dos versos 15 a 19, até o fim do capítulo, está escrito assim. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Vemos, assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Até aqui, até o verso 19, o final do capítulo 3, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom, o Senhor é maravilhoso, Tu és grande, Tu és o nosso Deus amoroso, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não há outro como o Senhor. Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és justo, Tu és digno, digno de honra, de glória, de adoração, digno de louvor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos porque nós ainda falhamos, nós ainda erramos. Tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa-nos como nós temos perdoado as pessoas, na mesma medida. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação. Esteja conosco durante cada momento do dia, cuida de nós, Senhor, porque nós precisamos do Teu cuidado, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos, sem o Senhor, nós nada podemos, sem o Senhor, nós erramos, falhamos, caímos. Então, eu peço, Senhor, esteja conosco. Abençoa nós e aos nossos familiares. Traz cura para os que estão enfermos. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Traz cura do vício para aqueles que se encontram no vício. É o que eu peço em nome de Jesus. Tu és bom, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço porque chegamos em mais uma sexta-feira. Eu te agradeço porque chegamos em mais um final de capítulo. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado entendimento da Tua Palavra. Tem permitido que nós compartilhemos livremente a Tua Palavra aqui. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. E eu oro por fim em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe aqueles nossos familiares que ainda não tiveram um encontro verdadeiro e transformador com Cristo. Que ainda não entregaram as suas vidas aos pés da cruz. Que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Que eles se arrependam dos seus pecados. Que o Teu Espírito Santo toque a vida deles. Eles se arrependam dos seus pecados. E entendam que só em Cristo há salvação. E entreguem as suas vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. E dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional. Você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, que é um bom livro, gente. De verdade. Eu sei que fui eu que escrevi. Não tenho muita experiência com escrita de livros. Escrevi apenas alguns. Mas é um bom livro. Está num preço bem baratinho. Você também pode ajudar o canal. Você pode entrar nas nossas comunidades e receber conteúdo todos os dias. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer aqui. Os links estão na descrição. Lemos dos versos 15 a 19, final do capítulo 3. O autor volta a trazer o ponto do povo de Israel. Ele escreve assim. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Ou seja, não endureçam o coração diante da voz de Deus. Verso 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E daí ele vai falando sobre a saída do povo de Israel do Egito. E no verso 19 ele diz, vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então é isso, né? Quero focar aqui no verso 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Esse texto é um texto maravilhoso. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Sabe por que esse texto é um texto maravilhoso? Porque a gente pode usar ele para o bem e para o mal. Muito interessante isso, né? Brincadeira, não é por isso que ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele realmente é muito interessante. Mas, infelizmente, a gente pode usar para o bem e para o mal. Eu posso muito bem vir e falar assim, ó. Deus está me falando que se você não fizer blá 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 blá, você está no erro. Ora, se Deus está me falando, como que você vai discutir? E daí eu posso, inclusive, usar esse texto aqui e falar, olha, está escrito na palavra, se vocês hoje ouviram a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E Deus está falando. E daí eu posso levar o povo a fazer aquilo que eu bem entender. Aquilo que a minha carne estiver pedindo para eu falar. Então, é um texto perigoso, você concorda? Porque eu posso usar esse texto por mal, como eu fiz aqui num exemplo agora. Ou eu posso ser um pouco mais consciente da palavra e entender o seguinte. Exatamente está escrito. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Onde eu posso, com certeza, ouvir a voz de Deus? Na palavra. A palavra é a palavra de Deus, escrita por homens e inspirada pelo Espírito, é a palavra de Deus. Então, quando eu leio a palavra e a palavra me confronta, eu não posso endurecer o meu coração. E aí eu posso te dizer com certeza, não endureça o seu coração diante da palavra do Senhor, diante daquilo que o Senhor tem falado. Se você ouviu a voz do Senhor na palavra, não endureça o seu coração. Pessoal, é claro que Deus pode falar de outras formas, né? Vocês sabem que eu creio nisso. É claro que Deus pode me usar para falar na sua vida. Deus pode te usar para falar na minha vida. É claro que Deus pode usar outras formas de falar com o seu povo. Deus pode enviar um anjo aqui agora e falar comigo. Deus pode enviar um anjo aí agora e falar com você. Deus pode fazer o que ele quiser, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele pode falar com você agora, ele pode parar, você está assistindo esse vídeo e de repente você começa a ouvir a voz de Deus. Deus pode porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com esse texto aqui. Para que eu não o use para fazer a minha vontade. Para que eu não o use para manipular as pessoas a fazerem a minha vontade. Então, o que eu posso te dizer com certeza, esse é um texto maravilhoso. E eu vou tentar traduzir aqui. Se hoje, ao ler a palavra, se no dia a dia, ao ler a palavra, você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como na rebelião. Isso eu posso te falar com certeza. Outra coisa que a gente talvez possa falar é se você realmente ouvir a voz de Deus e souber que é a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo falar com você, se o Espírito Santo te direcionar a algo, não endureça o seu coração. O Espírito Santo te direcionou, vai lá e faz, obedeça. Você tem certeza que é o Espírito Santo te direcionando? Você tem certeza que não é o seu coração? Você tem certeza que não é o seu engano? Vai lá e faz, obedeça ao Senhor. Ouviu a voz de Deus, obedeça. Na palavra a gente tem muito mais segurança. Quando não é na palavra, a gente tem que tomar muito mais cuidado para a gente não fazer a nossa vontade. Nem era disso que eu ia falar hoje, tá? No roteiro aqui estava outra coisa. Eu sempre leio antes, né, e monto roteiro. No roteiro era outra coisa, mas creio que é importante a gente falar disso. Desses textos que são perigosos, que eles podem ser usados para manipular as pessoas. Toma cuidado, tá? Toma muito cuidado. Mas tenha essa certeza. Você leu a palavra, o Espírito Santo tocou a sua vida com o que está na palavra? Não endureça o seu coração. Você está em oração ali, no seu momento com Deus. O Espírito Santo tocou a sua vida. Não sei no que, não estou colocando o que aqui, tá? Não endureça o seu coração. Se você sabe que é o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Você está na igreja, ouvindo o seu pastor pregar. O Espírito Santo tocou a sua vida em alguma coisa? Não endureça o seu coração. Tenha certeza de que é Deus falando, e então não endureça o seu coração. É isso. Quando ouvimos a voz do Senhor, não podemos endurecer o nosso coração, como o povo de Israel fez no tempo da incredulidade. Pessoal, hoje é sexta-feira, essa é a mensagem de hoje. E hoje eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários de onde você é. Eu sei que a gente já fez isso algumas vezes e algumas pessoas fazem espontaneamente. Muito obrigado por isso. Mas deixa aqui nos comentários de qual cidade você está falando. E eu quero ir acompanhando aí, como eu falei para vocês, né? Eu quero ir acompanhando a força que essa comunidade tem, se vocês vão engajar nesse tipo de coisa, porque eu tenho alguns planos para fazer outras coisas, tá? Está passando aqui na minha cabeça, tenho orado, tenho meditado em relação a isso. É... Mas hoje eu quero testar isso. Deixa aqui nos comentários de qual é a sua cidade, de onde você está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê, mas Deus quiser, paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.